Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 5 para mais um episódio aí da nossa série Mais um vídeo aqui na DLC Perdido em Marte, essa DLC maravilhosa, né galera? E é o seguinte, no episódio passado nós chegamos a 23 mortes aqui na série de Far Cry 5, galera Isso mesmo, 23 mortes, ok? Eu não me lembro, não me lembro exatamente quantas mortes nós finalizamos na série de Far Cry 4 Mas eu acho que foi tipo umas 26 por aí Quem se lembrar com exatidão, comenta aí pra mim por gentileza, ok? E quem não assistiu o episódio passado, clica no card que está aparecendo aqui em cima E confere lá pra vocês verem tudo o que aconteceu, beleza? Enfim galera, vamos abrir o mapa aqui, mano, e deixa eu mostrar pra vocês, ó A Anne está ali em 89%, estamos quase aí ajudando a Anne a conseguir completar o plano dela, né galera? Pra mim, na minha opinião, eu creio que na opinião de muitos também A grande vilã dessa DLC é a Anne, galera E ela está falando que é os aracnídeos Eu acho que não são os aracnídeos, galera Eu acho que os aracnídeos são tipo uma espécie que já mora aqui no planeta Fica aqui de boa e a gente está vindo pertubar eles Fazendo esses trabalhos pra Anne aí, ok? Como se fosse pra salvar o universo, salvar o planeta Terra, salvar Marte, ok? Porque ela está colocando esses aracnídeos como os vilões Como se os aracnídeos quisessem invadir a Terra futuramente Coisa que não faz sentido, os bichos parecem que nem raciocinam, entendeu? Mas enfim, parece não, eles não raciocinam, ok? Quem está pensando direitinho é a Anne E o Herc está caindo no papinho dela, beleza? Mas enfim, está 89% E com isso, faltam dois terminais pra gente estar reiniciando, ok? Faltam três partes do corpo do Herc pra gente estar coletando Faltam três rainhas pra gente matar, ok? Falta uma anomalia, essa abençoada anomalia geotérmica, né? Pra gente fazer, certo? Os seis desafios do Clutch Nixon e 15 bilhetes do Larry Com certeza nós não vamos ler todos os bilhetes do Larry, galera Vamos supor que eu faça tudo ali Eu não vou ficar procurando bilhetes do Larry pra fazer... pra ler Só pra, tipo, finalizar em 100% ali, ok? Que eu não tenho interesse nenhum em ler todos esses bilhetes do Larry Tranquilo? Mas aqui, galera, ó, aqui tem um núcleo Eu creio que aqui, cara, é uma anomalia, galera Porque só tem mais dois lugares que tem núcleos de energia Aqui nesse centro e o outro é aqui, mano Então eu creio que aqui é uma anomalia E o que que eu vou fazer? Eu vou ir primeiro lá, galera Nessa anomalia Olha lá, é uma anomalia Já dá pra ver ali aquela poeira saindo lá Porque se a gente já tiver que sofrer, galera A gente já sofre no início do episódio, beleza? E depois a gente sofre mais um pouquinho também, mas Menos um pouquinho Tinha alguma coisa verde pra ali, cara Deve ser Emolion Enfim Última anomalia, galera Última anomalia aqui do... Da DLC perdido em Marte, cara Vamos ver o que que nos aguarda aí Dica A perseguidora é arma perfeita pra lidar com reis aracnídeos O que são reis aracnídeos, mano? Eu não sei qual que é... qual que é... qual que é soldado Qual que é o rei aracnídeo aqui, mano Pra mim é tudo aracnídeo Pra mim é o amarelo O verde, entendeu? O vermelho O blindado O vermelho blindado A rainha, entendeu? Pra mim eu começo a fazer a... Nossa Já matar aquele cara cem vezes E ainda não seria o suficiente Faixa com o... Placer do desastre Mano, o que que eu vou ter que fazer aqui, mano? Tô ouvindo ele Por que que o John tá aqui? Nossa, todo mundo é John Morre, seu babaca Cara, isso foi muito bom Minha mira tá muito boa Vocês tão vendo, né, galera? O cara tá de fuzil, mano O que é isso? Deixa eu ativar isso aqui A arma mudou O jogo do Shark não era assim Uma arma nova a cada cinco baixas Ou coisa assim Meu Deus A arma mudou de novo, galera Ah, peraí Tem mais Tem mais, John Sims Ah, mano Vou morrer, cara Quem tá com essa RPG Aqui, pelo amor de Deus É você Trocou a arma, galera Cara Tem um maluco de RPG aqui, cara Deixa eu pegar essa atadura aqui É você que tá com a RPG Mano De onde tá vindo tiro? Usa o bloqueador Eu não sei de onde tá vindo tiros, cara Não vejo Olha isso, mano Tanto de tiro que eu tive que dar aqui Beleza Quase me matei aqui agora E agora se eu tomar um tiro Eu vou morrer Porque eu não tenho cura Eu não vou ficar andando por aí Tomando tiro de tudo quanto é lado, não, galera Cara Os caras vão avançar Nossa, mano Tá tranquilo, cara Fica aí se divertindo Eu fico aqui fora no mundo real Te protegendo dos perigos reais Essa é a perseguidora, no caso Ela persegue Ah, tá duro aquilo, cara? Morri Ah, mano 24 mortes, cara Ah, não, galera Na moral, cara As anomalias não dá, cara Essas anomalias não dá A gente perde o nosso Eu creio que se a gente não perdesse Os nossos equipamentos Ia ser tranquilo Mas a gente perde Os nossos equipamentos, cara Aí a gente vai ter que fazer Tudo de novo Eu creio que eu tô ali Eu creio que eu tô ali Eu creio que eu tô ali E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto